Pix React Pix React Lucas, hoje é uma atualidade nova de Pix React, o Gabriel do Santos e... Brazilian Horror Story cara, ele mandou esse link aqui de um shorts que na verdade a gente pegou o link aqui do canal que a gente achou que é o canal que divulgou o Gringo Dictionary Gringo Dictionary que é um canal bem grande lá no TikTok que mandou aí Brazilian Horror Story Os comentários ali, Guibas Crianças traumatizadas até 2050 então o doutor foi em um domingo de Páscoa KKK até eu iria chorar Lá se vão milhares de reais em terapia para curar trauma é temático de Páscoa então assim, tem mãe ou reita mãe ou reita é bom demais mas assim, já dá para saber que as crianças vão se dar mal né Guibas vão se dar mal espero que não seja com agressões não senão isso aqui vai nem com dele mocha o Gabriel Godone ia fazer isso com a gente se bem que ele fala muito da Bot Pumpers aliás, ele mandou um beijo para a Júlia que conheceu há oito anos na Bot Pumpers mandou esse link para os shorts lembrando, quer que a gente reaja? não seja polêmico faz aí que a gente vê o que a gente faz aqui bota para reagir a gente vai reagir não ser reação honesta né é um assusto eu vou dar um grito aqui hein Guibas tá bom é Bulgariatic só vinte reais você manda aí um vídeo e vinte reais que a gente assim Guibas é por ele ter mandado um short tem tempo aí do vídeo é no máximo um minuto né que era short que ele falou então para ele ter mandado um react de vintão por um minuto significa que é um minuto polêmico então assim a gente pode fazer já aqui um disclaimer né se tem coração fraco não assista não assista ou se o estômago fraco também né não sei melhor não assistir e de qualquer maneira também talvez nem assista simplesmente não assista só manda um pix aí né você não está remunerado para assistir né então se você assistir aí a culpa é sua a gente aqui está remunerado para assistir então a culpa é nossa a pecerica da serra vamos ver meu Deus será que tem aqui alguma coisa meu Deus que porra é essa cara é um coelho isso parece uma mistura de um dog né um cachorro já acabou né já acabou rapidinho é pode falar é duro né se for se foi páscoa as crianças estão com expectativa de chocolate né cara elas já topam chocolate estão topando só que acabe tudo né mas assim pra ser não vou dizer justo né porque essas mães não merecem justiça mas pra ser em nenhum momento elas falam que é coisa boa né elas só dizem eu não vou abrir abre eu não vou abrir abre aí foi o que eu ouvi eu não vou abrir meu Deus será que tem aqui alguma coisa será que tem aqui alguma coisa e elas riem velho nenhum se preocupa com o estado emocional das crianças elas simplesmente acham que riem a gente tá chorando real cara a gente tá chorando real assim dá pra dizer que atingiu o público-alvo né Guilherme porque muitos comentários muitos likes né 7 mil likes isso aqui deve ter dado mais de um milhão de visualização comentários são bons tem alguns comentários aí bem bons dá mais scroll aí Guilherme que eu gostei tinha o manho hater que é genial tem que dar o like manho hater manho hater dá o like o passado do vilão também é um baita comentário baita comentário eu tenho 31 anos e me assustei imagina essa criança é um preocupado não dá pra dar dislike em comentário tem um ali um rindo muito eu ri muito pronto queria dar dislike nesse esse vídeo é muito bom aí um máximo um comentário vê quem foi que respondeu esse vídeo é muito bom ali Guibas sobe mais um pouquinho foi só um que isso pode ser a autora do vídeo será acho que não não tinha mais petiscos não 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 Guibas valeu o Godoy né assim cara não sei se valeu valeu pela lembrança né agora a gente não vai tomar mais sustos né nessa Pásco se alguém falar que tem um coelhão no banheiro eu já sei o que esperar Guilas você acha que esse coelho é uma pessoa contratada pra isso ou é a vida da família eu espero que seja alguém que ganha a vida assim eu espero que seja alguém que ganha a vida assustando as crianças porque assim se for uma pessoa da família é mais uma pessoa que pensou pô é uma boa ideia né porque se for uma pessoa contratada ela não tem que fazer o juiz de valor se é uma boa ideia ou não é igual a gente aqui tá contratado pra isso mas se foi alguém da família não foram só essas pessoas que acharam uma boa ideia foi mais uma pessoa que achou uma boa ideia então é preocupante cara eu tô muito preocupado com o Gabriel porque ele não só gostou do vídeo que ele nos enviou nos remunerou ainda pra assistir então talvez Gabriel ele vai tá chateado com a gente mas ó vou dar um tchau aqui pra vocês Gabriel espero que você se você já tem filhos não faça isso com o seu espero que não seja você o coelhão o coelhão o coelhão o coelhão caralho agora ferrou valeu valeu gente muito bom vídeo muito bom vídeo o nosso o nosso também não dá pra dizer isso